Olá, estamos de volta para mais um encontro. No nosso encontro anterior, eu deixei um problema para você pensar. Eu te dava uma balança de pratos, de peso e contrapeso. É uma balança em que você tem que equilibrar os pratos. Num dos pratos, você vai colocar mercadoria, e no outro você vai colocar um ou mais pesos para tentar equilibrar essa balança. Você dispõe para isso de apenas quatro pesinhos. Um peso de um quilo, um único peso de dois quilos, um único peso de quatro quilos e um único peso de oito quilos. E aí a gente precisa ver quantos valores diferentes podem ser pesados, quantos pesos diferentes eu consigo equilibrar na minha balança usando exclusivamente esses pesos. Um ou no máximo os quatro, certo? Para a gente solucionar isso, eu criei aqui uma tabela em que a gente vai marcando os pesos que a gente vai usar. Então, olha só. Para equilibrar um quilo, basta eu usar o pezinho de valor um. Para equilibrar dois quilos, basta usar o pezinho de valor dois. Se eu quiser equilibrar três quilos, eu uso o peso de dois junto com o peso de um. Dois mais um, três. Se eu quiser equilibrar quatro quilos, é fácil, basta usar o peso de quatro quilos. Aliás, observe que é a única maneira que nós dispomos de pesar esses quatro quilos. Você não consegue fazer isso de outra forma. Não há outra combinação com esses pezinhos aqui que te permita pesar quatro quilos. Da mesma forma, para equilibrar cinco quilos, o que a gente vai fazer? Vai usar o peso de quatro conjuntamente com o peso de um. Nota que não há outro modo de fazer isso com os pesos que nós dispomos. E para equilibrar seis, eu uso o pezinho de quatro com o pezinho de dois. Quatro mais dois, seis. E para pesar sete, eu vou fazer quatro mais dois, mais dois, mais um. Já para equilibrar oito quilos, eu tenho um peso específico para isso. Que também é a única maneira de fazer esse equilíbrio. Para fazer o equilíbrio com nove, eu vou fazer o uso do oito em conjunto com o peso de um. Para equilibrar dez, vamos fazer o de oito em conjunto com o de dois. Oito mais dois, está somando dez. Para fazer o de onze, vamos fazer o oito com dois, dez. Mais um, onze. E para equilibrar doze, vamos fazer o oito com quatro. Está aqui, oito com quatro. Se eu fizer oito quatro e a esses dois que eu acabei de usar acrescentar um, eu equilibro treze. Se eu usar oito quatro em vez de usar o de um usar o de dois eu faço oito com quatro, doze mais dois, quatorze. E finalmente, me restou a última possibilidade que não foi utilizada até agora que é usar os quatro simultaneamente. oito mais quatro doze mais dois quatorze com um quinze. Então, eu consigo pesar até quinze quilos. Note que para o dezesseis eu não consigo mais. Algumas coisas importantes aqui. É... Há uma maneira combinatória da gente chegar a essa resposta que é a resposta do nosso problema que é quinze. Eu consigo pesar quinze valores diferentes usando esses quatro pezinhos. Há uma maneira mais rápida de você chegar até esse resultado usando o princípio combinatório que é o princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. A ideia é a seguinte é você olhar para cada um desses pesos e decidir para cada um deles se você vai utilizá-lo ou não. Então, por exemplo, quando eu olho para esse peso aqui eu posso utilizá-lo ou não. Quando eu olho para esse aqui eu posso utilizá-lo ou não. São duas possibilidades aqui e duas possibilidades aqui. Pelo princípio fundamental princípio multiplicativo a gente vai multiplicar duas opções aqui vezes duas opções aqui eu ficaria com quatro opções. Está certo? Então aqui elas estão misturadas aí que eu posso usar ou não usar. Na verdade estão aqui esse com esse esse com esse esse com esse e esse com esse. Quando eu passo para o terceiro peso eu tenho duas possibilidades também eu posso usá-lo ou não. E aí pelo princípio fundamental da contagem eu tenho duas opções vezes duas opções vezes duas opções já são oito opções. E quando eu olho para o último pezinho eu também tenho duas possibilidades eu posso usá-lo ou não. E aí pelo princípio fundamental da contagem eu tenho duas opções vezes duas opções vezes duas opções vezes duas opções isso dá dois isso dá vou escrever aqui dois vezes dois vezes dois vezes dois isso dá dezesseis e aí você deve estar encucado com o seguinte pô o resultado deu dezesseis mas a resposta é quinze é porque esse dezesseis leva além dessas quinze possibilidades aqui dentro tem mais uma que a gente não usou porque não nos interessa quando eu olho para esse cara aqui e tenho duas possibilidades sim ou não sim é de usar e não é de não usar aqui eu tenho sim ou não sim ou não sim ou não existe um caso que é não 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 ou seja eu posso optar por não usar nenhum deles mas nesse caso eu estou pesando zero por isso é que ele não entrou aqui na nossa solução mas ele vai aparecer aqui então qual é a maneira prática de você resolver isso você pode pensar isso de maneira combinatória usando o princípio fundamental da contagem e depois você exclui uma possibilidade que é aquela possibilidade de não pesar coisa alguma né e aí a gente volta para as quinze possibilidades aqui que é a resposta do nosso problema uma segunda coisa curiosa é que 8, 4, 2 e 1 são potências de 2 note isso 2 elevado a 0 2 elevado a 1 2 elevado a 2 2 elevado a 3 isso tem tudo a ver com a conversa do encontro anterior em que nós falamos do odômetro e tudo mais vamos tentar escrever essas quantidades que estão representadas aqui na base 2 com o auxílio da tabela observa eu não usei esse peso aqui então o algarismo que eu vou atribuir a esse peso aqui é 0 eu também não usei esse 0 também não usei esse 0 e usei esse 1 o de baixo eu não usei esse não usei esse usei o de 2 e não usei o de 1 aqui não usei o de 8 não usei o de 4 usei o de 2 usei o de 1 observa que aqui isso representa 2 elevado a 1 e isso representa 2 elevado a 0 o que está escrito aqui é 1 vezes 2 elevado a 1 mais 1 vezes 2 elevado a 0 e isso é 3 vamos para o de baixo não usei esse usei o de 4 não usei o de 2 não usei o de 1 no de baixo 0 1 0 1 o de baixo 0 1 1 0 e o de baixo 0 1 1 1 em todos eles eu poderia fazer isso não vou fazer para não perder tanto tempo assim mas observa o que está escrito aqui é 1 vezes 2 ao quadrado mais 1 vezes 2 elevado a 1 mais 1 4 2 e 1 7 percebeu? agora aqui 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 e finalmente 1 1 1 1 ou seja escrevemos todas essas quantidades na base 2 percebe? esse é inclusive o segredo do nosso problema porque a gente só está usando apenas potências de 2 a gente consegue escrever todos os números inteiros até quase chegar à próxima potência a gente vai até o 15 porque a próxima potência é 16 se eu incluísse um peso de 16 aqui com os pesos de 1 2 4 8 e 16 eu conseguiria fazer todas as pesagens do 1 até o 31 que é quase na próxima potência de 2 que seria o 32 né então observa que isso tem tudo a ver isso lembra lá a questão do odômetro em que a gente ia um odômetro de base 2 né que a gente ia passando de unidade em unidade cada vez que você chega no zero né se você acrescenta uma unidade você acrescenta mais uma unidade ele volta para o zero e empurra da frente observa que é o que está acontecendo nessa passagem daqui para cá eu acrescentei uma unidade então ele foi para o zero aí ele empurra um para frente que não pode ir para o 2 porque na base 2 não existe esse algarismo aí ele vai para o zero e empurra da frente esse aqui que deveria ir para o 2 vai para o zero e empurra da frente está vendo é o funcionamento da contagem na base 2 para a gente encerrar essa discussão queria pensar com vocês nesse problema aqui será que é possível pesar de 1 a 15 como a gente fez aqui usando uma quantidade menor de pesos porque aqui a gente usou 4 pesos será que eu consigo fazer a pesagem de 1 a 15 usando por exemplo 3 pesos vamos pensar nisso bom vamos imaginar que eu pudesse fazer isso aqui com 3 pesos diferentes aqui pode até ser iguais mas vamos tentar diferente aqui ó 3 pesos que eu vou chamar de peso 1 peso 2 e peso 3 quando eu olho para o peso 1 aquela velha história lá princípio multiplicativo eu tenho duas opções ou eu vou usá-lo ou não então eu tenho duas opções para o peso 2 eu tenho duas opções para o peso 3 eu também tenho duas opções usá-lo ou não então no final o princípio multiplicativo me diz que eu tenho 8 possibilidades né diferentes usando esses pesos aqui bom naturalmente com 8 possibilidades eu não consigo pesar 15 coisas eu consigo pesar no máximo 8 pesos diferentes agora observa que esse valor aqui é o valor máximo que eu consigo né se não houver repetições porque vamos imaginar que o peso 1 fosse um peso de 1 kg o peso 2 fosse de 2 kg e o peso 3 fosse de 3 kg nota que com esses 3 pesos eu consigo pesar 1 kg 2 kg 3 kg eu posso pesar assim ou combinando 1 com 2 certo consigo pesar 4 combinando 3 com 1 consigo pesar 5 combinando 3 com 2 e consigo no máximo pesar 6 kg usando os 3 eu não consigo chegar em 8 né então o máximo aqui que a gente chegou foi em 6 kg por que isso aconteceu porque houve repetições aqui você pode pesar o 3 de duas maneiras diferentes ou com o peso de 3 ou com o peso de 2 com 1 e para chegar na possibilidade máxima se você comparar isso com o que foi feito anteriormente você deve notar o nosso objetivo aqui é que você perceba isso que a escolha ótima ou seja a melhor escolha é que você pegue pezinhos cujos valores sejam justamente potências de 2 né em vez de fazer 1, 2 e 3 você faz com 1, 2 e 4 nota aqui você consegue pesar 1, 2, 3 4, 5 6 e 7 então o máximo aqui foi 7 kg lembrando que nossa resposta aqui deu 8 porque ela está englobando o 0 então nesses 8 aqui estão 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 né mais 1 a gente perdeu aqui por causa da repetição 1 com 2 replica o 3 certo então sempre que eu quiser usar uma quantidade ótima ou seja a menor quantidade de pesos eu tenho que usar pesos que tenham por valores potências de 2 senão a gente vai acabar caindo em repetições e eu diminuo as minhas possibilidades ok então isso tudo tem a ver com o sistema de base 2 né já que a gente está falando em sistema de base né eu queria pensar com vocês se essa conta aqui é possível bom observa que a princípio essa conta causa um estranhamento né é natural para a gente ver 11 vezes 11 igual a 121 mas é se eu pensar que isso daqui é a representação de uma quantidade numa determinada base que não a base 10 e aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa obviamente todos na mesma base que não a 10 será que isso é possível é fácil te mostrar que isso é possível na base 2 porque o que acontece aqui quando você escreve na base 2 1 e 1 você está representando 1 vezes 2 elevado a 1 mais 1 vezes 2 elevado a 0 isso aqui na verdade é 3 né então a conta que está sendo feita ali na base 10 né é 3 vou escrever na base 10 aqui embaixo ele numa cor diferente aqui ó na base 10 a conta que a gente está fazendo é 3 vezes 3 e esse número 1 0 0 1 na base 2 de novo na base 2 corresponde a 1 vezes 2 a quarta mais 0 vezes 2 ao cubo mais 0 aqui está errado é ao cubo aqui é ao quadrado mais 0 vezes 2 elevado a 1 mais 1 vezes 2 elevado a 0 isso aqui está dando 8 0 0 e 1 é 9 ou seja essa conta é possível na verdade eu estou fazendo 3 vezes 3 igual a 9 só que esses números estão todos representados na base 2 a gente vem o tempo todo falando em base 2 e base 10 mas a gente pode representar as quantidades em outras bases então eu quero deixar um problema para você pensar para o nosso próximo encontro que é como escrever aquela quantidade ali 37 na base 3 pensa nisso e no próximo encontro a gente resolve esse probleminha um abraço para o nosso próximo encontro vamos lá para o nosso próximo encontro vamos lá para o nosso próximo encontro Obrigado.